Sabe aquele momento que a galera fica na expectativa quando entra na faculdade? Sim, o trote. E fazia tempo que a vila dos diretórios não se enchia de tantas cores. Afinal, a pandemia impediu esse ritual de iniciação. Mas enfim, os filhos da PUC estão de volta e cheios de energia. Esses calores são muito bons, pois eles são mega animados. A gente já está resenhando lá no CARI e é isso, sabe? Eu prometo ser internacionalista de verdade. Conhecendo pessoas, enfim, eu acho que vai ser um semestre muito bom. Primeiro semestre sempre falam que é o mais legal, enfim. São expectativas boas e é isso. Os veteranos de biologia acolheram a primeira turma de nutrição da PUC-Rio. Com algumas gincanas e muita tinta, a diversão foi garantida. Foi muito bom esse ano a gente estar recebendo a biologia junto com a nutrição, porque é a primeira turma deles. E eu acho que foi muito uma questão de integração, né? Principalmente para a nutrição serem a primeira turma, a gente passar essa visão da faculdade, essa visão todo mundo junto. E depois de um banho de água e cor, os calores de nutrição prometeram não deixar barato o semestre que vem. Vou jogar um balde de tinta em todo mundo. De iniciação vai ser pior. Prometo, mas acho que a gente vai dar mais uma organizada, porque vai ser os primeiros... A gente é o primeiro veterano da PUC, então estreando o curso vai ser bem elaborado. No trote de comunicação teve até trilha sonora. Eu cresci com meus primos falando que no trote é onde você faz seus amigos, onde você vai crescer com eles junto na faculdade, eles vão estar com você para todos os momentos. Então acho que é muito importante para a gente ter esse primeiro contato com os calores e também para eles, para eles se divertirem, verem que a faculdade também é diversão e também criarem mais amizades, né? E teve muita brincadeira. A calorada começou com bastante espírito competitivo, até porque o castigo para os perdedores era um bom banho de tinta. Mas como não dá para ganhar todas, tem caloro que aceitou a derrota antes mesmo do apito final. Eu estou achando irada, mano. Eu estou achando irada. Minha turma só está em último na parada. Não vai ganhar nem a pau. E no clima do amor, rolaram até algumas cantadas. Então, eu confesso que eu tinha uma vantagem, mas eu conquistei a vantagem, tá? Porque eu já tinha encantado essa veterana antes de entrar na faculdade e aí que foi fácil, já tinha meu beijo garantido. Mas a cantada foi boa.